Meus queridos, os propagandistas, amigo meu, me convidaram pra me contribuir com a minha finesse aqui pro nosso bom e glorioso 752. Eu tinha até de decorar uns bordadinhos, mas vai no improviso curto e grosso, mesmo que eu não sou homem das nove horas. Se tu queres deslizar no coração da tua deusa, escuta o que eu te digo. Não vai de sapato fruflu não, que ela pode pensar que é pesadelo. Vai de 752, que além de ser um belo de um sapato, é também uma senhora de uma centena, não é? 752 é vulcabraz. Tchau...